Estou aqui no começo do vídeo pra pedir o mega desafio do like pra vocês, se vocês vissem o like, 3 segundos e comentar Hulk, eu vou no coraçãozinho no seu comentário em 3, 2 e 1,5 e agora o super 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido, então ele prepara pra voar, vai indo e chegou na lua, missão completada com sucesso, missão completada com sucesso, agora ele vai sair, vou colocar minha bandeirinha na lua, bandeirinha colocada com sucesso também, É isso mesmo, estamos embandeirados, agora nós somos os primeiros homenzinhos a virar na lua, mamãe, mamãe, oi, no trabalho de novo? Oi, já estou até um pouco atrasada, espero que não tenha se importado a gente pegado a argila e colocado aqui, é só pra representar a lua, é, O que vocês estão prontando dessa vez? Ah, a gente só colocou a argila no meio da sala, molhado É que a gente fez uma missão super secreta pra, 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 pra pegar a lua Não vou ficar nervosa Porque, ah, é verdade, senão a mamãe vira se Hulk, né? Se concentra Ai, deixa, sujou tudo, nossa, sujou, sujou tudo o tapete, hein? Eu também, tá, vocês se comportem por favor Mas vai pro trabalho a essa hora? Vai ter que ir mais cedo? É, eu tenho que ir Mas... Mas a gente vai ficar sozinho Hum, hum, é isso que eu falo Vem alguém aqui Nossa, já sei quem vai vir Vai vir o Thor Não Já sei Homem-Aranha Homem-Aranha, Homem-Aranha Não Não é uma, é uma aranha Ele leva sempre a gente pra aqueles lugares, pra comer coisas goitosas, essas coisas Olha Não Não, doutor estranho, ele faz aqueles balãozinhos engraçados de bichinho Não Quem que vai vir? O Sim, de vocês Quem? O Benet Quem? Quem? O Hulk Ah, tá, o... Pera, meu tio Quem? Tem alguém na porta Acho que ele tá cheio do chão Tem alguém na porta E aí, sobrinho, só nos computa? Tio Tio Tchau, Vitinho Fraco do tio Oi, Tanner Ah, eu aproveito que eu vou cuidar muito bem dos meus sobrinhos, né? Ah, por favor, cuida mesmo, porque eles estão procurando todos Tio Hulk É isso que pode, né? Quando você fica verdão É Mó legal, né? Mó legal É, mó legal Podemos virar Hulk, então? Agora Não Não pode Não Mas e agora? É perigoso Tá bom, mamãe A gente vai ficar com o Hulk Mas só porque ele é um dos Vingadores originais, né? Só por isso é Não Não, isso é legal, tio Então se comporta Eu tenho que ir já, tá bom? Tá bom Bom trabalho Não, obrigado, tchau, tchau Tchau, mamãe Jennifer com calça na mão Tchau Faca na calça Então, tio Hulk Conta o que você fez essa semana, vai Oh, essa semana eu dei aula lá na faculdade Aham Eu comi um burritos Aham Eu também, você não tá ligado Eu fui Eu tava no mercado, né? No mercado, aham Aí foi muito radical Porque entrou um cara meio do mal, né? Lá no mercado, né? Sim Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta que tem tudo a ver Eu tenho uma pergunta que tem tudo a ver O quê? Como é que vira verdão? Não vou falar Deixa eu terminar a história do mercado Aí a gente pergunta como é vira verdão Vai Aí, né? O cara do mal, ele comprou pasto de amendoim Só que a pasta de amendoim dele caiu da prateleira E eu salvei a pasta de amendoim É sério Você é super forte Você ganha até dos Vingadores Como você tá fazendo umas coisas dessas Mas... Mas ele não é do mal? Não Mas eu salvei a pasta de amendoim Ninguém quer a pasta de amendoim no chão, né? Que tipo de Loki você chamou de Deus fraco essa semana? Hum... Bom, essa semana eu não chamei nenhum Em que centro você bateu nessa vez? Nenhum Que Galáctus você girou e mandou pro espaço? Nenhum Tá muito calmo a Terra Nenhum é Ai, eu tô curtindo essas férias Ai, ai, ai Mas o Hulk, você é maneiro Você tem que enfrentar os super-virões E acabar com eles E mandar eles pros lugares Que é onde eles vieram Olha, é o sofá Ah, é o sofá? Você tem que pegar os super-virões E girar, 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 girar E pum Vocês estão muito animando Fraco da força Vocês estão muito animando pra ser Hulk Não tão? Então faz o seguinte Pra você mostrar que é maneiro Vem cá O que? Eu sou maneiro sim, ó Não, mas pra você mostrar mais que é maneiro ainda A minha mãe tem tipo um equipamento de treino, sabe? São tipo assim, ó Várias coisas assim Que podem fazer você mostrar quanto é forte Tipo, ó Por exemplo, isso aqui, né? Isso aqui é feio de ferro E isso aqui é feio de titânio Fraco do titânio Como que ela tem titânio? Não que história Minha mãe é dos zingadores Isso aqui é vibranio Fraco do vibranio Nossa E adamantia Sua mãe deve ter um dinheirão aqui, viu? Mas ela tem Ela é advogada Vai, vai É pra eu quebrar? É, como é que o remédio vai ser forte Vou quebrar, hein? Vai Cuidado com o tamanho do quebramento Sério Você não é fraco assim Você não é fraco assim? Você quebra tudo? Tipo assim Não, não precisa de tudo Então toma Tudo Nossa Fraco do soco Agora sim Aí, ó Isso aqui é o que eu conheço E agora E agora como é que a gente vê a verde? Como é que vira abacatão? É Tem que ficar Como eu virei Como eu virei é diferente Mas vocês Devem ter nascido com isso já Tem que se concentrar Deixa eu deixar você irritado Irritado não Mas falou que nunca pode ficar irritado Quando a gente começa a ficar irritado Tem que contar até 10 É Mas isso é uma táxi pra não virar Hulk Pera Isso é sério? Ela falou Falou que na verdade Começa A cara Começa a ficar ao contrário Ah não Bom Vocês sentem que tem uma pessoa Tipo dentro de vocês também? Tipo um ser? Deixa eu ver Tem alguém aí? Não é assim que faz Não é? Mas não tem o que ser dentro de mim É É pra responder Tem que sentir que tem outra pessoa Aqui dentro de você Ah é? Tem alguém aí? Ah Vou quebrar Uh Ele deu O teu titânio Quebrou até o cojo Não vou quebrar mais nada Ah não Não vou Vou quebrar mais nada Tá bom Ah é quebrou Fiquei feliz de novo Mas esse eu não vou quebrar mais Você já quebrou? Não Quebrou Quebrou Eu estou animado Estou animado Estou animado Não vou quebrar mais nada Estou feliz Tá É É Olha só Tá vendo esse foguete aqui ó Ele não é pra quebrar ele Porque esse Tá vendo? Ele 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 quebrou O foguete Deção limitada Você queira Você quebra o laço Foguete Deção limitada Dois mil Super quatrocentos e três Mas você queira Dois mil De Richard Que é amigo da mamãe Estou ficando bravo Estou super bravo Quê? Tá indo de quem? Vê Olha pro seu irmão Fraca na perna Nossa fraca Não nos braços Você deve ser bom no chute Fraca nos braços Ah meu Nossa Fraco Fraca no chute Tu não me zoou Hein Tu não me zoou Hein Tu não me zoou Hein Ai O que? Vamos ver A porta na cama Na frente Deixa eu ver Ih Foi assim que ele ia entrar Na porta Não Mas eu não preciso A porta Deixa eu ver a casa Toma cuidado Não é assim que se faz Tá vendo Tem que abrir a porta Com jeito Desse jeito aqui Ó Fraca dos livros Fraca dos livros Nossa O carro Eu acho que tava assim Quando eu tava Ô louco Esse carro é bom Gente Você tem que controlar O Hulk de vocês O Hulk mesmo? É Senão ele vai fazer Muita dificuldade Vai mesmo Tipo assim Isso mesmo Tá bom Eu vou controlar Eu nunca mais vou fazer Sabe o que? O que? Isso aqui Isso aqui Ai Vai brigar comigo Vai Será? Vai Vai dar Uma porta Ah não O quarto da mamãe O que aconteceu? Olha aqui Como é que tá? Eu acho que ela nem vai perceber Não Acho que não É só a gente consertar Vamos ter que consertar Isso aqui o mais rápido possível Sai a perna do Hulk E Hulk Vamos consertar Vamos Pega a terra 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 Eu vou jogar a terra ali Vai Terra Ah não Tá chovendo ainda Não Todos os livros dela Aqui Eu sou um carro Pega a terra Pega a terra Tá de ruquinho, velho Miau Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fiquei desmaiada Eu acho que ela vai se transformar Ai, meu Deus O que vocês fizeram Ai, meu Deus, ela tá virando, olha lá Ela tá esverdeando Ela tá esverdeando Olha lá, olha lá Qualquer momento vai esverdear, cuidado Um dia esverdeia, né É pra esverdear, né Qualquer momento, né Não quer esverdear, né A mamãe perde a paciência Quando tá assim, né Calma, mamãe Eu tava lá, né Eu fui atingido por esses garotinhos Mentira Eu fiquei desacordado Ele tá mentindo, ele tá mentindo Eu tava desacordado Então você se resolva com eles Mais três contra um, hein Era sua responsabilidade, Bener Não era minha, não Vai ser, vai ser Cadê você, Bener? É aqui que eu quero isso mesmo Vem cá Mas foi seus filhos que me acertaram Eles são os peixinhas Eu sou peixinha, é E você é peixinha? A sua cara de peixinha Eu sou peixinha Calma Olha, o Homem-Aranha passou por aqui Não acredito Olha, não vejo Deixa eles indo Vai, vai, vai Ajuda Não, a gente tá de boa A gente vai lá comprar o milkshake, né Tipo, Arata E vocês dois tratem de desvirar Agora Não, já desvira Ai, fui acertando por eles Olha Não Vamos pra casa Deixa eu ir aí, ó Boa, boa, boa Boa, boa Tchau, eu gostei Vocês, vocês, vão aí Paz Calma Volta aqui Vamos passar daqui Vamos lá Vamos lá resolver Vamos lá tomar o milkshake Que o problema é com os dois lá Né Bora É O Hulk vai conseguir É um vingador Ele aguenta essas coisas É, confira É uma força, man Uhum Tchau